A rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, a rei Amazia Provo, em 2023, cheguei cá chamado de novo. Em 2023, cheguei cá chamado de novo. A rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. A rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. A rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. Eu vou mudar de sonora, pra chamar meu rei Amazia Provo, eu vou mudar de sonora, pra chamar meu rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. A rei Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco. Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. Amazia Provo, eu chamo o meu de Francisco, queguei cá chamada de novo. Amazia Provo, eu chamo a Mariana e Paulo Miguel também. Amazia Provo, eu chamo a Mariana e Paulo Miguel também. Eu chamo a mãe e o filho, mostra seu brilho e ele vem. Amém. Amém.